5, 4, 3, 2, 1, parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Ah, ah... Plutiflactis 1, não vai a lugar nenhum Plutiflactis 1, não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado Se quiser voar, pra lua taxa é alma, pro sol identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso Meu carimbo dando sim, 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 o seu Plutiflactis 1, não vai a lugar nenhum Plutiflactis 1, não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado Se quiser voar, se quiser voar Pra lua taxa é alta, pro sol identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso Meu carimbo dando sim, 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 o seu Plutiflactis 1, não vai a lugar nenhum Plutiflactis 1, não vai a lugar nenhum Mas olha, vejam só, já estou gostando de vocês Aventura como essa eu nunca experimentei O que eu queria mesmo era ir com vocês Mas já que eu não posso, vou viajar até outra vez Agora o Plutiflactis 1, pode partir sem problema algum Boa viagem O Plutiflactis 1, pode partir sem problema algum O Plutiflactis 1, pode partir sem problema algum Boa viagem Boa viagem Canta, dança, sem parar Sobi, desvi, como quiser Sobi, desvi, como quiser Sobi, desvi, como quiser Pula, grita Oh Não segure muito os instintos porque isto não é natural Sobi, desvi, como quiser Algo, dá um muito forte quando queira gritar É saudável É saudável, relaxante, recupera e faz bem na cabeça Por isso canta Dança 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 Grita Oh Gê,ھ conquest Gê, prサ Gê, prhere Flitas Gê, pr tiza Gê, prή, prêm Fé решو Gê, prす Gê, prêm Sous Gê, prêm Note Gê, prêm Canta, cansa, sem parar Sobe, desliz, como quiser Soña, vivi, como eu Pula, fica Chega de fugir, de se esconder e de enchar a vida pra depois Não precisa ir em seu mundo, quer um tempo cozinhar, vai te esperar Entra de cabeça no teu sonho, só assim você vai ser feliz Fulizu canta, cansa, grita No sigue prima, no sigue prima, no sigue prima No sigue prima, no sigue prima, oh, chica No sigue prima, no sigue prima, no sigue prima No sigue prima, no sigue prima, oh, chica No sigue prima, no sigue prima, no sigue prima No sigue prima, no sigue prima O mundo de Eterno é bem distante daqui Na luta pela paz um guardião vai surgir A força e a coragem ele nasceu para o bem Os músculos de aço não serão em limer Aponta para o céu a sua espada brilhar E entre raios e trovões o campeão nascerá Fagato o seu tigre vira o gato guerreiro Na luta da justiça se entregar por inteiro Eu tenho a força, sou invencível Vamos amigos, unidos e seremos a semente do mal Eu tenho a força, sou invencível Vamos amigos, unidos e seremos a semente do mal Pelos poderes ingresos O antigo, a maligna e as forças do mal O plano do esqueleto poderá ser fatal Segredos do castelo ele quer conseguir Planeja mil trapaças, nunca vai desistir Sou arventor e tila são as forças do bem Amigos da verdade eles não temem ninguém O corpo gira, gira pro feitiço quebrar Que nem com sua espada faz a guerra acabar Eu tenho a força, sou invencível Vamos amigos, unidos e seremos a semente do mal Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O saco pula, pula, entrou lá na minha casa Na porta da cozinha foi atrás da criançada Vovó soltou um grito e depois estava bem deitada O saco deu um salto bem em cima da alufada Pula, 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 pula e faz virula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula e faz virula Pula, 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 pula